Música Pra você, boa noite Marina, boa noite a todos que acompanham a Lagoa TV, mais um plantão policial onde a gente atualiza você com as informações da área da segurança pública, fatos de Lagoa Vermelha mas também da nossa região e que merecem serem destacados. A gente já começa trazendo uma notícia que vem do vizinho município de Barracão. Primeiro homicídio em 2022 naquele município ocorreu infelizmente na manhã de hoje. Um homem foi morto com disparos de arma de fogo dentro de um mercado na área central do município de Barracão. Populares visualizaram toda a ação. Os dois envolvidos, tanto a vítima quanto o autor, são moradores do município de Barracão. A Brigada Militar foi acionada, já iniciou o trabalho de buscas, a Polícia Civil foi informada solicitando o apoio dos peritos do IGP para encaminhamento do corpo para exames de necropsia. Chocou a cidade, pois ambos eram bastante conhecidos naquela cidade, naquele local, naquele município. Primeiro homicídio de 2022 em Barracão registrado infelizmente na manhã de hoje. Agora a gente vai para a Água Santa. A Polícia Ambiental, a Patranque de Lagoa Vermelha, realizou durante as últimas horas vistorias em diversas lavagens de carro localizadas no município de Água Santa. Foram quatro lavagens fiscalizadas, duas dentro das normas de vigilância das ordens ambientais. Uma, o responsável não estava, então foi notificado o local para que apresente documentação. E uma quarta, uma quarta lavagem que estava operando sem qualquer tipo de documentação. Sem plano de prevenção contra incêndios, sem licença ambiental, sem licença dos resíduos para que sejam aí descartados corretamente. Enfim, clandestinamente operando esta lavagem de carros no centro de Água Santa. O condutor, então, foi notificado. Agora a gente vai para a Serra Gaúcha, Campestre da Serra. O homem foi preso por violência à mulher e, na abordagem, constatado que ele portava um rifle calibre .22. Esta arma, posteriormente apresentada na delegacia de polícia de Bacaria, constatava, constatada, que se encontrava em situação de furto. A mesma havia sido furtada em janeiro, no município de Caxias do Sul. Ainda falando de vacaria, um homem foi preso, um casal foi preso, um homem de 37 anos e uma de 54 anos. Ambos foram presos por transporte, por maus tratos animais. Cerca de 90 galinhas de Angola foram, então, apreendidas. Estavam sendo transportadas de estrela e tinham como destino o estado do Rio de Janeiro. Sem qualquer tipo de proteção, expostos ao calor e também à chuva, sem alimentação e também sem água e sem comida. Ao serem indagados, acabaram revelando que adquiriram, compraram os animais em estrela e que deveriam levar ao município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Os animais foram, então, entregues ao médico veterinário e fica à disposição da justiça. Uma colisão frontal ontem à tarde, aqui no interior do município, movimentou as equipes de socorro, SAMU, Corpo de Bombeiros e Anjos Remoções Médicas. Três ambulâncias foram, então, solicitadas e despachadas para atender esta ocorrência no interior do município, na localidade do Capão do Cipó. Lá, os policiais acabaram também atendendo a essa ocorrência. As equipes de socorro acabaram encaminhando para o hospital aqui de Lagoa Vermelha cinco pessoas que foram, então, socorridas desse carro. Um carro Gol e também um Fiat Palio. Segundo as informações, chovia no momento do acidente, o que leva a crer que, ao desviar de alguns buracos, houve esta colisão. Inclusive, uma das vítimas, uma criança de apenas 10 anos. Se não bastasse esta ocorrência lá no interior do município, aqui na área central, mais tarde, por volta das 8 da noite, houve um acidente de trânsito também na Avenida Presidente Vargas. Hoje, sexta-feira, também houve ocorrência de acidente de trânsito na área central, na Benjamim Constante, esquina com a José Bonifácio. Houve uma colisão frontal entre dois veículos, um veículo Gol e uma caminhonete Saveiro. Houve um atropelamento também de um motociclista na 14 de julho, na esquina com a Avenida Presidente Vargas. Bastante movimentado, final de semana só está começando e a gente vai sempre atualizar você com as notícias aqui da nossa cidade, da nossa região. Um abraço a todos, um excelente final de semana que vem chegando por aí. Curta, comente e compartilhe, porque a gente vai estar em todas as plataformas. É com você, Marina. Música 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 Música